A experiência religiosa cria uma casa, se você tomar o ser humano, a metáfora de uma casa para um ser humano, ou a metáfora de uma casa para um conjunto familiar, o que acontece, o que a religião produz é isso. Se é uma família, é aquela família legal. Se vivem nas bases da moral religiosa, da ética religiosa, da educação religiosa, é uma família legal. Em geral, pelo menos costumava ser. Mas isso não significa ainda que há habitação de Deus no Espírito, porque o Evangelho não é uma formatação de conduta. É a habitação da presença real de Deus em nós. Isso é o Evangelho. No caso de você usar a figura da casa para ilustrar a habitação, a figura humana do indivíduo como habitação espiritual, A mesma coisa, se você só se enche de conduta, comportamento, ética, cidadania, crenças, doutrinas, mas não tem habitação de Deus no Espírito, relação com Deus em fé, conjugalidade real com Jesus, com o Evangelho. Então, você é só, segundo Jesus, uma casa varrida e ornamentada, muito bem imobiliada, mas vazia. Você é um convite à invasão, ainda que você seja religioso. E preste atenção. Preste atenção. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava se referindo e lidando com o público religioso, com gente que ia ao templo, que participava dos cultos, das cerimônias, das oferendas, de tudo. E disse no contexto da presença dos fariseus, que eram verdadeiras casas pintadas por fora, por dentro, eram habitações estranhas. Mas do ponto de vista da mobília moral, da decoração, Jesus disse, vocês são só casas vazias e ornamentadas, varridas pela moral, para contemplação externa, mas são ocos. Presenças que chegarem com a intenção intrusa, penetrarão. Então, o que você viu no documentário foi isso. É religião. Religião não significa nada para diabo, para demônio, para espírito, para coisa alguma. Aliás, ele adora um religioso. Religioso é uma maravilha para demônio. Dá pano para as mangas, para as loucuras satânicas que você não pode nem imaginar. Agora, você também vê que, em praticamente todos esses casos, você vê o pessoal chegando. Até aí, no caso do documentário, o pastorzinho que foi lá, o tiozinho dela, os caras não resistem. Eles chegam lá com uma cruz. Imagina, se tivesse um processo aqui, Braulio, chegasse, a Bíblia, lá no documentário, o primeiro conselho que deram à menina foi passar a Bíblia sete vezes sobre a cabeça. Meu amigo, isso só cria invocação maligna, porque isso é superstição. Não existe fé nisso aqui, existe uma crença mágica, produzida pelo medo. Quem faz isso aqui, passando a Bíblia sete vezes, que é um número assim, cabalístico, na cabeça, está fazendo isso com medo do mal. Então, quando a pessoa faz isso, ela está invocando, ela está expressando o pânico dela, querendo se defender com essa mandinga. Deu para me compreender? E quando mostra a cruz, também. Quando chega lá, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, já se transferiu qualquer coisa de mim para o amuleto. Eu já estou, é crendo que o amuleto é que faz isso aqui, que é botar a Bíblia na cabeça, imagina. Se libertar processo, tivesse que ter uma Bíblia na cabeça, a gente só estava libertando demônio nos últimos 500 anos, de Gutenberg para cá, quando a Bíblia virou um livro. Isso aqui é coisa de paganismo católico, a cruz. Imagina-se, Pedro, Paulo, qualquer um andavam com uma cruzinha assim no bolso para tirar. Isso tudo é maluquice, quanto mais você chega com as relíquias e os aparatos, menos Deus, menos Evangelho. Porque essas coisas são todas pedras de toque que já carregam a pressuposição de que elas têm poder. Já chegam relativizando o poder da graça de Deus no Evangelho. Já chegam como ídolos do lar, já chegam como idolatria. Ainda que daqui você está dizendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas aqui, sai dele, sai de mim também, com a cruz aqui, e com a Bíblia defendendo. É tudo num pânico muito grande, porque não tem a segurança de estar habitado pelo mais valente. Quando é assim, você chega como um general do amor, como luz viva. E as trevas fogem. Muitas vezes, tem resistência espiritual. Eu, por exemplo, já fiquei sentado em cima de uma mulher quase 72 horas. Não foram 72 horas direto, porque eu fui em casa dormir cada noite umas 4, 5 horas e voltava. Uma casta pesada. E, no final, eu descobri que ela não queria ficar liberta. Foi só quando veio essa revelação, depois de muita dor dela e da família, foi que a libertação final dela aconteceu, quando ela tomou essa consciência. E aí eu disse, agora, olha, eu já expulsei esse demônio de ti aqui, esses 3 dias, umas 20 vezes. Ele volta, é porque a tua casa está varrida e ornamentada. E ele volta e fica pior. Aí ela me perguntou, e como é que eu encho a minha casa? Eu digo, é assim. Você vai invocar Jesus agora. Você vai ler a palavra dele. Sim. Você vai se encher dele em submissão todo dia. Você vai andar só com ele, mais nada e mais ninguém. E vai ficar impregnada da palavra dele na sua mente. Ela deve estar me vendo agora. Isso já faz trinta e tantos anos. Ela ficou liberta daquele dia para frente, cheia do Espírito Santo e de alegria até o dia de hoje. Quando eu chego em Manaus, raramente ela não aparece para me beijar e me dizer, meu pastorzinho, obrigado por ter ficado aqueles 3 dias em cima de mim. Até eu ficar liberta. E ficou. Mas o documentário mostra essa oquidão, tem a religião, tem tudo, é gente boa, é boa intenção. Mas boa intenção não enfrenta Satanás. Nem a volúpia desses espíritos. Ou você chega com a casa cheia, meu amigo, ou ornamentada por moral religiosa ou de qualquer natureza, você é apenas uma habitação. Arrumadinha, mas sem dono. E isso não tem base bíblica, né, Caio? O quê? Esse negócio de chegar com as coisas. Não, isso é superstição. O Novo Testamento... Porque o povo adora uma base bíblica. O Novo Testamento chama isso de paganismo. Tudo isso que se faz por aí, o Novo Testamento chama de paganismo.